Calma aí que eu vou te mostrar. É isso aí Brasil, estamos aqui mais uma vez diretamente Serra da Estrela. Só estrelas aqui, só pessoas famosas. Estamos aqui fazendo um link aqui também ao vivo com o nosso amigo Maia, que está lá no Rio de Janeiro. Ok Maia, manda um abraço aí. A quem ele for da família. Estamos aí com o Caio Borges, olha aí, espetacular. Caio Vale, agora o golfezinho guerreiro subindo lá. E estamos aqui, Parque Nacional Serra da Estrela. Só um pedacinho do visual, só um pedacinho do visual. Olha lá. Laurinha fazendo vídeo do seu, que era noivo agora esposo. Felipe e Dantas, Dias, Dantas, Família Dantas e Família Vale. Olha aí o visual gente. Felipe, pelo amor de Deus Felipe. Ali dá para ir. Caraca, maluco, olha onde é que o Felipe está. As trilhas. As trilhasinhas, acho que eu não vou botar o golfezinho na trilha, né? Vocês estão achando que não vai ter carro. Olha o Felipe lá embaixo. Não vai ter emoção, né? É, eu acho que lá embaixo é a Vito. É a cidade lá. É Rocinha, fica na Rocinha ali. É isso aí, Brasil. Christian Vale aqui, ó. Fazendo a recordação do Rio de Janeiro, mas na Serra da Estrela. Um abraço a todos aí. Deus abençoe. E vamos continuar com as imagens. Aqui, amor. Como aquele queijinho, pensa em mim. Ai, mãe, amém. É o queijo da Serra da Estrela. Queijo da Serra da Estrela. Tu tá, mãe, tu tá deitado, né? É o queijo da Serra da Estrela.